Deixei um monte de boné pra ele lá vender lá, mano. Pra fazer um lucrinho, um negocinho. O nosso amigo Rato Gorducho lá. Ele tem uma coxinha. Que aparentemente é eu e mais quatro clientes só. Na moral, o tiozão é top 1 lá, mano. De pedir coxinha. Então assim. Tem que resolver essa porra, mano. É, ele ao invés de fazer Jeff coxinhas, ele tinha que fazer Jeff bolinhas. Então. O Rato Borrachudo, que é aquele youtuber que uns gostam, outros não. O problema é de vocês. Quando vocês conhecem a pessoa, vocês vão ter opinião melhor. Tá? O Rato Borrachudo é um cara que chegou aqui na loja. E ele tem um empreendimento que chama Jeff coxinhas. Jeff é porque ele usa um filtro de tonto que coloca o nariz dele grande. A vozinha parecendo um viado louco. Mas tudo bem, os viados loucos já se acostumou com ele. E assim. Eu particularmente não gosto daquele filtro. Eu acho uma bosta e acho que... Beleza. É um filtro que ele usa porque é o personagem dele. Eu acho uma bosta. Já falei pra ele. Deixa eu ver se ele tá me assistindo. Ah, ele tá me assistindo. Oh, Rato. Tira esse filtro aí, mano. Que coisa de tonto essa bosta aí. É, mano. A gente moraliza a porra. Então o Jett, que é o personagem que ele criou aqui... O que que ele fez, mano? Ah, o Jeffzão, porra. Ele fez dois CD. Dois CD não. Dois bonecas, cara. É. Ah, porra. CD? Ó. Ele fez dois bonecas. Um vermelho. A idade bateu, já tá caduco, velho, já. Mano, qual que é a real? Tem dez bonecas de cada, certo? Só que olha o maroto. Quem é o sócio dele? Alguém rei escorregou o Prime. O Piquezinho, filho do Nelson Pique, o Nelson Pique Júnior. Que corre de Stock Car e etc e tal. Esse boneco que eu vou vender hoje, ele tem o autógrafo do rato. Esse boneco só vale por causa da assinatura do Nelson. E tem o autógrafo do Piquezinho. Beleza? Então assim, ó. Você nunca vai ver o autógrafo do piloto de corrida num boné de coxinha. Xterio, banhe aí pra nós, por favor. É exótico. Ó. É... Foi, já foi. Pra vocês entenderem a referência. Quem não é do ramo da Fórmula 1 não vai entender a referência, ó. Bonezinho da Bar B.A.R. 2004. O Lutheiro manja das referências, ó. B.A.R. 2004. Ele procura a gente ver isso, mano. Esse aqui, o Nezinho da Ferrari 22. Olha bem! Fala, Lutheiro, você tá na live, eu tô errado. Já é uma personalidade da internet. Ferrari 22. É só isso. Já criou vida própria. E esse aqui é isso, mano. Mano, respeito. Falou um monte de merda, mas eu escrevi ali, ó. Certíssimo. Então assim... Alguém escorregou o braço. Alguém escorregou o braço. Valor do boné 80 reais Tá mais barato do que eu tô fazendo, mano No Mercado Livre Ele só consegue dar desconto no bagulho que ele pega mais caro Então, boné, coloca a cor aí Boné branco ou boné vermelho Caralho, não é que ele tá vendendo mesmo, arrombado? Só tem 10, cara Ele vendeu os boné, tá? Ele vendeu os boné, tá? Caralho Eu tentei vender essa porra, não consegui E eu já vou avisando, não vai sobrar Só nota os nomes no caderninho Faz duas coluninhas Você foi escamado ao vivo, velho Ó José Leonardo, boné vermelho Caralho, mané Escamaram você ao vivo, filho Eu passei pra ele no precinho Pra ele revender, mano Ainda meteu lucro Humilde Acabou pro caralho, mané Ô chat, quer comprar? Lá tá mais barato Pelo que tá mais barato que eu ainda, mano É por causa das taxas do Mercado Livre, velho As taxas do Mercado Livre é um cu Eu só tava reclamando o resto Tá achando o Mercado Livre Cara, o chat O que que eu posso fazer? É, o Diego fracassa e fala que cor você quer Ó, quem não tá falando cor O Diego fracassa tem que pedir a cor O Alexandre Gução tem que pedir a cor E o Magno Guimarães tem que pedir a cor Ó, Jonathan Santos, puné vermelho Falou que tinha 10 de cada? 10 de cada Rizoleira, puné branco Caralho, mané Ô, Gil, a mulher deixou uma TV lá de 32, antigona Aí, ó Já dá pra cá? Dá pra nada Vicente Santos Dá pra nada Não dá Muito Muito pequenininho Leva o 10 Esse é maior que a televisão Tem que comprar, mané, a TV nova Coné branco pro seu Nilson Se quiser, a gente já faz um corre aqui Vamos mudar, vamos fazer um corre Mas, assim, procurar uma TV maneiraça Ô, rato, barrigudo Vê se faz um boné azul É que a minha é pequena Senão eu vendia a minha baratinha pra você É que a minha é 55 Você quer maior que isso, né? Hã? Danilo, buy o boné azul Você quer maior, né? Eu tava querendo de 65 Não é tão... De preço Não é tanta diferença, não E eu acho que o meu brother aqui da Moca Tem uma de 65 Lucas Ronda, boné da ferra Dois pontos pra vender Eita porra A TV tem a Smart? É Smart? É, eu quero Davi Paulelli Mas calma aí, que TV é essa? É uma LG daquela que tem o WebOS Que você tem um mouse no meio do controle, tá ligado? Ah, é igual a minha Então, ele trocou de apartamento E o apartamento novo dele lá Ele colocou a TV no escritório Só que a TV ficou muito grande É É um problema que eu Ele quer Ele quer botar uma de 80 na sala É grande A de 80 o preço já vai lá pra cima Eu não queria daquelas de LED É muito cara, mano Por que você não pega uma TV pica, velho, pra botar o controle novo? Tipo, uma Uma igual a minha A minha é uma Q70 Uma coisa assim, velho Q70 é isso, velho Mas eu não consigo A TV, não tô recebendo um centavo Mas TV pra game tem que ser da LG, mano Então, mas eu não consigo Eu não consigo ver diferença, mano O Ferrari, o fracasso é a Ferrari Pô, tem Que isso, mano Tem G-Sync Tem DisplayPort HDMI 2.1 Que isso, mano A minha Não, pra videogame não, mano É sim, mano A videogame depende, tá ligado? Tipo, é porque ela tem 120 Hz O caramba, não sei Mano, a TV tem 120 Hz Tem 35 G-Sync, velho Mas aí quando você vai ver o preço da TV, nove pau Não, pô A TV que eu paguei, eu paguei quatro e meio Ela tá na promoção, velho A minha de 55 aqui tá por 3,800 agora A de 55 que eu vi, acho que C1 ou CX, não lembro Tá sim, o Ferrari também Ó, mas você vê aí, a de 60 A de 60 e pouco deve tal Tá bom Ó, eu vou te mandar essa aqui Ó, eu vou te mandar só 10 Caralho, ele vendeu tudo Eu ainda vou ter que arranjar mais Vai ter que arrumar mais boné Vai ter lá Vou mandar mensagem aqui no grupo Só branco, né agora Não, o console com DisplayPort não tem Casuinha, mas pra ligar o PC é bom, né Diogo Palha Novo Sub Você acha que os quatro pau vai? Novo Sub Depende qual modelo Valeu pelo Sub aí, ô Jocorra Mandou bem pra caralho, hein, mano Humilde Alguém escorregou o Prime Essa é a minha É 55 Fica quietinho pra acompanhar o resto da live aí Alguém escorregou o Prime Salve, gente, nariz de Sambiquira É da hora, velho Vende na live O tiozão que tá vendendo mais que no mercado Do livro Rapaz Não consigo nem pensar em TV Eu só preciso do outro O tiozão vendeu tudo E faltou ainda Tem quatro boné branco Aí, ó Mais alguém? O boné branco é bonito, mané Então o Magno A galera queria o vermelho Ele falou que o vermelho é Ferrari, pô Porra, o Magno é o sininho Magno Guimarães O Magno Guimarães, esse aqui? O Léo Gamalho Qual é o nominho? O do parentes, Magno, ajuda a nós Caraca, o maluco tá Tá brocando até a boné, pô O Adriano Teodoro Que é um branco O Adriano Teodoro Desculpa, pô, né? Mó moral, mané Eu vou pegar a bolsinha do Jeff E os adesivozinhos Pra geral que comprou E o Alex Evangelista Essa aqui não é de 120 Hz, não Mas ela é mais barata Só que eu mandei de baixo A casa do boné Mandei três pra você ver A primeira que eu tenho A segunda é o modelo da minha Só que de 65 É, então eu vi essa Vai ver quanto é que tá essa De 65 Nove pau, mané? Não, tem aqui 65 Nove pau É a Q70 Desculpa, rato Então, mas essa de que LED Tem problema de fantasma? O ovo de Páscoa E vou sortear esse boné Ela tem dez anos de garantia na tela, velho Certo? Caralho É por isso que eu peguei essa TV Ela tem dez anos de garantia na tela Ela não pode... Vou sortear esse...